Quando eu tava viajando de carro pelo Brasil, sozinha, eu tinha um lema que era, assim, o lema, sabe? Que me guiava em cada encontro, em cada cidade que eu chegava, em cada casa que eu entrava, era esse o meu lema. Que era, vou mostrando como sou e vou sendo como posso. Jogando o meu corpo no mundo. Porque a gente vai, né, jogando o corpo no mundo e aí, a princípio, assim, pelo menos quando eu era mais nova, rolava uma atitude mais afirmativa, assim, sabe? Tipo assim, eu vou ser 100% eu mesma e quem não gostar que lide com isso. E aí, só que aí a idade vai chegando, né, e com ela a humildade. E aí eu fui percebendo que pra mim, que não sou você, né, e eu não sei em que momento você tá da sua vida. Pode ser outro momento, pode ser um momento em que você esteja precisando se afirmar mesmo. Mas nesse momento que eu estou hoje, eu percebo que mais vale pra mim eu me conhecer e saber me adaptar do que eu me impor. Sabe, assim? Até porque se eu for me impor, nem dá, né? Porque eu fui escolhendo uma vida tão específica pra mim e a minha verdade foi ficando tão cheia de detalhes que se eu for me impor, não tem como eu me impor, eu vivo numa casa de palha sem luz e aí se eu for visitar qualquer amigo na cidade grande, ou eu me adapto ou eu não vou visitar esse amigo, né? Porque eu não vou chegar na casa de pessoas e falar, não, ninguém pode pegar o celular, vamos dormir com o pôr do sol, nada de ligar luzes, vamos acender uma vela, uma vela basta, não tem condição. Aí eu me adapto porque ou eu me adapto ou é melhor nem ir, né? É claro que nem sempre eu consigo, né? Às vezes eu acabo me impondo, principalmente quando eu estou na casa dos meus pais, que aí parece que joga água no gremlin. O negócio perde o controle totalmente e aí eu me imponho mesmo, essa é a minha verdade. Mas em geral, eu consigo. Em geral, mais vale pra mim se conhecer, conhecer a sua verdade e conseguir se adaptar. Até porque rigidez é uma coisa interessante, assim, quando você quer alcançar um objetivo específico, momentâneo, mas levar a vida com rigidez não é interessante, eu acho, porque a vida não é rígida, ela é toda mole e aí você fica rígida numa coisa que é, que tá toda hora assim e você tá lá rígido, não é fluido. Prova disso é que cada circunstância da vida dá um jeito de trazer particularidades impensáveis, que você não imagina que aquela situação vai ser daquele jeito, com aquelas particularidades. E aí só você mesmo ali atenta, se conhecendo muito bem, pra dar conta de se ajustar a cada situação, né? Sem se ferir, que é o mais importante. Porque não é que por me adaptar eu não vá ser eu mesma em cada situação, né? Mas é como se eu, em uma fração de segundos, conseguisse encontrar uma versão de mim, verdadeira, mas não total, mas verdadeira, que possa se ajustar a essa situação específica sem eu passar por cima dos outros, entendeu? E sem passar por cima da minha verdade. Essa combinação. É um fino ajuste, um fino ajuste que você faz, que não é que eu vou ser outra pessoa, vou virar outra pessoa. Eu só vou mostrando como sou e vou sendo como dá pra ser ali naquele momento, entendeu? É o lema. E quando você se vê transitando em muitos mundos diferentes, que é o meu caso, né? Eu acho que, eu não sei se porque quando você tá vivendo uma vida que só você, toda hora o externo muda, outra cidade, outras pessoas, outros grupos, outros não sei o que, e aí só você se repete em todas as ocasiões. Aí parece que você passa a se conhecer mais, assim, você entra mais em contato com o seu verdadeiro eu, porque só você que se repete em todas as coisas, tudo muda o tempo todo e você tá lá. Se vê em tantas situações diferentes, e são tantas pessoas, não é o mesmo grupo todo dia, ou você vai pro mesmo lugar todo dia fazer as mesmas coisas, aí você meio que se mistura, você já não sabe mais o que que é você, o que que é seu chefe, o que que é aquelas pessoas, seus amigos. Mas quando só você se repete todos os dias, todas as coisas mudam, e só você repete, só você de novo, de novo, parece que você, é... Eu não sei o que que acontece, mas a sensação é que você entra em contato com a sua totalidade. Parece que você, sabe, no seu íntimo, se conhece mais por inteiro do que antes. Não sei, essa foi a minha sensação, pelo menos. Mas independente disso, mesmo que você viva uma vida que é muito parecida todos os dias, só você tem acesso à totalidade mesmo, porque só você esteve lá todos os dias da sua vida, na sua vida. Então você conhece a totalidade. Eu conheço a minha totalidade. Eu sei qual temperatura eu prefiro, qual vibe eu prefiro, qual música eu prefiro, que tipo de conversa eu prefiro, que tipo de clima eu prefiro, que tipo... Eu sei tudo o que eu prefiro. Só que a vida é plural demais e misteriosa demais pra ficar me dando só o que eu prefiro. Não é isso que acontece. Então, sabendo da minha totalidade, e sabendo que ela não vai servir pra todos os mundos, cada... Cada mundo que me recebe, vai receber de mim uma versão personalizada pra aquele mundo. Às vezes é uma versão mais quieta, às vezes é uma versão mais animada, mais falante, às vezes é uma versão mais séria, às vezes é uma versão mais bagunceira, às vezes é uma versão mais organizada. Entendeu? Eu não deixo de mostrar quem eu sou jamais, porque eu não sei nem fazer isso. Mas vou sendo aquela versão que as circunstâncias me permitem ser, sem passar por cima da minha verdade. A grande questão pra mim, no final das contas, é você não se perder de você, achando que aquela versão é a totalidade. Porque não é, é uma versão apenas. E nem ficar buscando se adaptar a todas as situações, sem se conhecer, porque aí você tá naquela busca de pertencer e ser aceito, mas você mesmo não se conhece, não sabe das suas preferências, o que que... Quem é você, sabe? Aí nesse caso você se perde também. O negócio é não se perder. E aí por isso a importância de conhecer a totalidade, porque se eu conheço a minha totalidade, é ela que me ampara e que me dá a firmeza pra eu não me perder de mim, não importa que versão esteja sendo possível naquele momento. Faz sentido isso? Ou... Nada a ver. Isso faz tanto sentido dentro da minha cabeça. 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 Obrigado.